Não tem perdão, amor 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 Quando me deixaste com saudades eu fiquei Mas o tempo se passou, eu já me conformei Agora sinto muito, todo deu pena Confesso que é tarde para você voltar Não tem perdão, amor Não adianta chorar Vem me passar uma quinta dor Para aprender Não tem perdão, amor Não adianta chorar Vem me passar um rapido Vem me passar um rapido Vem me passar um rapido